Boa noite a todos, que Deus os abençoe, que possa esse vídeo encontrar vocês bem, em seus lares, em suas casas. Estou passando só para lembrar nosso compromisso amanhã, nosso compromisso paroquial, da Paróquia Divina Espírito Santo, para estar conosco amanhã a missa, a live da missa ao vivo na Igreja do Matriz Divina, será às 19h. Esses domingos estão sendo sempre às 10h, mas amanhã a gente vai celebrar às 19h. Então você é nosso convidado, não perca, então se prepare toda a sua família. Nós estaremos transmitindo pela fanpage da Paróquia, no Facebook, e também estaremos transmitindo pelo canal do YouTube da nossa Paróquia, que fica mais fácil. Então vocês que têm televisão em casa, que seja em Marta TV, vocês podem ir diretamente na televisão, no canal do YouTube, acessar o nosso canal, Paróquia Divina Espírito Santo, esse é o nosso canal do YouTube, e estar acompanhando ao vivo, ali no canal do YouTube, a celebração da nossa Santa Missa amanhã, às 19h. Não esqueça, amanhã às 19h estaremos juntos, oferecendo no altar do Senhor o sacrifício da Eucaristia por você, por toda a sua família. Então esteja conosco. Até lá. Deus abençoe.